Eu já tenho muitos amigos mesmo. Você que me deu? Amigos? O Kiko, que vive te provocando com os brinquedos que ele tem em você, não? A Chiquinha, que te chama de burro? O seu Madruga, que bate em você? O seu Barriga? Não, 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 não. Eu tenho mais brinquedos que o Kiko E ele me inveja como irmão Pois tenho mil brinquedos e milhões de brincadeiras Guardadas dentro da imaginação Chiquinha, que essa é minha namorada Me defende se alguém me bateu Madruga leva a culpa e leva tapas da florinda Mas não conta que o culpado Era eu Na escola eu encontro os meus amigos E a gente sempre irrita o professor Mas ele não desiste e continua ensinando os seus alunos Com muito amor Clotilde é um coração apaixonado E é uma bruxa sim Afinal Não 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 Não